Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Barbie Bacchini, a louca Ai gente, meu cabelo novo tá tão bonito, tá tão pretty Eu não sei se vocês já viram o vídeo onde eu mostrei pra vocês como eu fiz esse cabelo novo Quem fez pra mim foi a Thay, que é uma cabeleireira do Rio incrível Tô apaixonada, vou ter que ficar voltando no Rio todo mês pra retocar esse cabelo que não quero mais Ai tá muito lindo, não quero mais outro cabelo, quero só esse Até coloquei uma camisa laranjinha aqui, mas o meu cabelo ali tá laranjinha, salmão, amarelo, rosa Ai tá muito pretty Daí eu falei, caraca, eu tenho que fazer uma maquiagem que seja uma homenagem a esse cabelo, né Porque a gente gosta de homenagens, homenagens, a louca Tô virando vocês aqui, que é pra eu ficar aqui, eu devia ficar aqui, sabe Mas é que não tá simétrico, eu não consigo É, enfim, a minha pele tá meio cagada que eu fiz uma esfoliação Então, talvez sui bom as pelinhas aí, mas aí vocês sabem que não é a base que é bosta Que é a minha pele, no caso que é bosta E eu falei, cara, que paleta eu vou usar pra fazer essa maquiagem Daí eu lembrei que eu tinha isso daqui, ó Vocês sabem o que é isso daqui, ó Isso aqui é a paleta nova do Jeff Nova não, ele já lançou outra depois dessa Mas é a paleta do Jeffrey, a Blood Sugar E eu nunca usei essa paleta Eu comprei e falei, não, eu quero abrir com as minhas amigas e amigos do YouTube E daí eu esqueci Mas aí eu guardei, viu Não abri sem vocês, que é importante a gente abrir junto E essa paleta eu fiquei assim, chocada quando ele lançou Porque todo mundo falou que era muito, muito, muito boa E ela, assim, pra começar ela já não me agrada pelo design Porque olha o tamanho desse negócio Tipo assim, é uma... Não, gente, sério, olha É muito grande Olha, a paleta que ele lançou depois, que é a Thirst, é essa daqui Assim, desde tamanho assim, ok, ó Mas quando você vê assim Mano do céu, ela é tipo uma bolsa O Jeffrey falou que ele queria lançar mesmo Pra ser uma coisa mais ousada Mais robusta mesmo E que era pra ser assim Então tudo bem Mas assim, não é uma coisa que você vai poder carregar por aí pra viajar Porque ela não é compacta Vamos abrir juntos Ela tem essa capa de papel aqui Que eu guardei pra mostrar pra vocês, viu E a paleta mesmo em si, ela é assim É tipo um tecido, um corino Sei lá, fake, é claro E ela é maravilhosa Ela é cruelty free E ela é, na sua maioria, vegana Mas tem duas cores que não são E ele deixou marcado quais são Então, ó, pra abrir Olha que chique, gente Eu me senti, tipo assim Sei lá, abrindo um negócio muito top E essa paleta Pera que grudou, gente Tô abrindo, tô abrindo Ó, vou abrir Daí ela tem esse espelho maravilhoso E as sombras aqui E as sombras são lindas E tem tudo a ver com o meu cabelo Sinceramente, gente Olha só Todas essas cores combinam Inclusive eu vou até poder voltar a usar a Naked Heat Porque super combina Isso aqui me lembra muito um... Sabe aquela enfermeira sensual, sabe? Ela carregaria isso daqui com certeza Tipo um kit médico E aqui dentro, ó Vocês podem ver que todas as sombras Que tem essa estrelinha do Jeffrey Elas são veganas E aí, essa daqui E essa daqui Que tem um símbolo diferente Elas não são Elas têm algum ingrediente Que não é vegano Mas ela é toda approach-free Tô muito, muito, muito Assim, quero enfiar o dedo Mas eu não sei nem o que eu vou fazer Eu acho que eu tenho que usar Essa cor aqui Que é a Sweetener Que ela tem tudo a ver com o meu cabelo Talvez eu queira usar essa aqui também Que é a Brick Os nomes das sombras são muito boas, né? Glicose Sugarcane Cake mix Ouch Donner Intravenance Candy floss Tongue pop Sweetener Cavity All positive Root Canol Brick Cherry soda Fresh meal Meat Fresh meat Blood sugar Extraction E coma Então, assim, gente Essa palheta pra mim Ela é um milo, sabe? Ela não é aquela palheta assim Que você vai comprar Ai, quero uma palheta Que eu vou usar muito versátil Não vai ser essa Mesmo porque os tons dela Não são tão usáveis assim No dia a dia Tipo, eu não me vejo Indo lá pra minha firma de advocacia Usando essas cores aqui, né? Talvez, mas essas aqui Assim Rosa não Mas essas aqui Assim, tudo bem Mas essas outras aqui São muito coloridas Mas eu tava doida Pra usar essa palheta Bom, eu não fiz a pele Porque se essa palheta cair Muita coisa embaixo Eu vou descobrir agora Com vocês Então Vamos Vamos Eu tava muito ansiosa Eu tava muito ansiosa Pra usar essa palheta Mas eu esqueci Daí agora que eu lembrei Que eu tava ansiosa Tô toda boba, né? Pera, deixa eu achar Um formato aqui pra gente Olha! Oi, Terupol Então vamos Não sei o que eu vou fazer ainda Vamos descobrir junto Porque eu nunca sei Eu sempre ligo a câmera E falo Ai, o que eu vou fazer? White people reach problems Trouble in paradise O que eu vou fazer hoje? Corretivo o Tarte Shape Tape Como base, né? Pra, né? Deixar o, né? Né, né, né? Tá um pouco amarelo Deixar essa cor pra mim Mas tudo bem Agora com o cabelo novo Gente, tudo vai mudar E eu ainda não sei Como as coisas vão mudar Porque eu não me maquiei Com esse cabelo ainda Então eu acho que vai ser Aquela coisa que eu vou tomar Uma coça, sabe? Fazer umas maquiagens ridículas Que vai parar nos sites de fofoca Como garota mais mal maquiada Da terra Mas a gente vai aprendendo junto Porque, né? A gente erra A gente conserta E é isso aí Olha! Bem pretinho Vamos começar pelo começo, Alô Eu nem sei qual é o começo Eu acho que eu quero usar Essa Tongue Pop Essa aqui Pritzy Bem rosinha Bem garotinha E vamos ver Eu testei a última paleta dele Que foi a Thirst E eu não me apaixonei Porque eu achei a paleta Muito uma lavagem de cor, sabe? Mas me disseram Que essa daqui é bem mais pigmentada Então eu já tô Ó, realmente Tipo, essa daqui Realmente é mais pigmentada Que eu mergulhei duas vezeszinhas ali E já cobriu Já ficou bem pigmentado Bonito Então, realmente Hummm Olha, eu gostei Bem pretinho Bem garota Bem do jeito que eu gosto Sabe o que é louco? Hoje em dia eu amo rosa Né? Tipo, vocês veem que Eu não diria só uma Barbie Talvez uma Suzy Assim, que a Barbie é muito Barbie pra mim Mas eu amo rosa E antigamente eu não gostava Até uns 22, assim Eu odiava a rosa Tudo que era rosa eu falava Ai, não gosto porque é rosa Agora eu gosto, né? Ainda bem que as pessoas mudam Porque a rosa é uma cor tão feliz Tão pretinho Tão alegre Tão rosa Ó, essa sombra é maravilhosa Muito bom essa Tongue Pop Principalmente porque Não caiu nada Tá vendo? E ela ficou um esfumado bem bonito Amei Vamos pra próxima cor Eu acho que eu quero fazer um olho vermelho Assim, com dourado Então eu vou usar essa Cherry Soda Aqui E eu vou começar a colocar ela aqui Essa cor, ela é um pouco mais clara Do que eu imaginei que ela seria Sabe? Mais aberta Eu achei que ia ser mais um vinho Mas não, ela é um vermelhão mesmo E eu achei ela linda E outra coisa também Sombra vermelha Assim, é muito difícil de fazer Porque pra você fazer ela vegana Você tem que usar um pigmento Que não é considerado como sombra Sabe? Que é considerado como pigmento Então, nos Estados Unidos Não indicaram que ele é seguro para os olhos ainda Então, quando você faz uma parada vegana Você tem que tomar muito cuidado na hora de vender Pra você não infringir nenhuma lei Então, são paletas São cores mais difíceis de achar, sabe? Serem boas Porque muitas vezes elas veem cores que mancham Ou cores que não pigmentam Ou cores que pigmentam até demais Então, ele ter se arriscado de fazer uma paleta com muitos vermelhos Foi tipo assim Eu fiquei Olha, Jeffrey Garoticinha Arrasou Eu gostei dessa cor também Tinha ela bem pigmentada E ela esfumou bonito, assim Bem pretinho Tá bem barbezinha Vamos ver a próxima cor Agora eu acho que tinha que ser o pretinho Vai ser uma cor mais escura aqui Então, eu acho que eu vou usar essa coma aqui Não Será que eu uso a Blood Sugar? Olha Ou a coma Ó, as cores Lindas Eu queria usar a coma Que é essa daqui Porque a Blood Sugar Ela tem um brilho E eu não queria usar brilho ainda Mano, olha a pigmentação disso Eu limpei o dedo e não sai Então, aí O que acontece? Os pigmentos Que são veganos E que as pessoas às vezes usam Elas às vezes mancham a pele E nos Estados Unidos Manchar a pele É considerado a mesma coisa Do que Como se você fosse tingir o cabelo Por isso que não pode ser vendido Como sombra Por isso que eles vendem Como pigmento Porque aí não é Assim Não é seguro para a área dos olhos Né? Mas é seguro A Europa já atualizou Essa definição aí Só que os Estados Unidos Ainda não E como as nossas leis São mais parecidas Com a dos Estados Unidos Então Fica meio nessa Área cinzenta aí Da coisa Mas, né Eu uso Nunca tive problemas Assim Por causa de ser pigmento Por causa de ter De ser vegano Não Mas Às vezes as sombras Me dão alergia Mas eu não acho Que é por isso Olha isso Gente, que bebê Que bonito Que coisa graciosa Teve alguma sombra Que deu uma manchada Aqui Tá aparecendo na câmera Saiu? Não Era do outro lado Mas ao vivo Eu não tô vendo Essa mancha Eu só tô vendo Ela na câmera Então eu não sei Se ela existe real Ou se é só um erro De monitor Às vezes isso acontece Daí eu fico esfumando Alguma coisa Que eu olho na câmera E tá meio Não 100% Mas eu não sei Se na real Tá assim ou não Sei lá, gente Meio confuso Bom, eu achei que esse roxo Ele não ficou 100% esfumado Porque ele deu uma manchada Eu vou tentar com outro pincel Assim, né, gente Sendo chato As sombras são ótimas Mas, né Eu acho que eu tenho que avaliar Muito bem a qualidade das coisas Ainda mais porque é um produto caro Então você tem que Tudo tem que funcionar muito bem Sabe Vai valer a pena Ela ainda tá meio manchadinha Aqui, tá vendo E eu não acho que eu vá conseguir tirar Se eu escurecer muito Talvez seja Porque essa é uma cor muito escura E ali foi exatamente Onde eu coloquei mais pigmento Onde eu concentrei a cor Vou tentar escurecer um pouco mais Essa área Pra deixar perfeito Não Não tá ficando Ela ainda dá uma manchada, né Então, ó Achamos aqui uma cor que mancha um pouquinho Não muito Por mim, assim Estaria tudo bem Ok Mas manchou Então Agora Eu vou usar aquela Blood Sugar Que é aquela outra Que eu mostrei pra vocês Essa aqui Bem, ó Essa Que ela tem um pouco de brilho E agora, assim As sombras com glitter Com shimmer São as que realmente Costumam cair Então vamos ver Mano do céu Olha essa sombra Se isso não é a sombra vermelha A mais bonita que eu já vi na vida É um tijolo Eu não sei o que é Olha isso Ah Jeffrey do céu Ai, gente Muito bonito Muito bonito Eu não precisei usar ela Com o pincel molhado Nem nada E sabe uma coisa que eu notei? Que ela não é, assim Aquela extrema pigmentação Ela é uma pigmentação Gostosinha de trabalhar E Ela ficou linda O acabamento dela Eu gostei muito Eu vou usar um pouquinho mais do roxo aqui Pra dar uma definida Eu achei que não ficou muito definido Eu achei que sim Algumas cores mancharam Nossa, agora sim mancharam Nossa, agora ficou Rau Olha Entre essa e a Thirst E essa daqui muito mais Com certeza A Thirst é um pouco mais versátil Porque essa daqui tem muitos tons Que você pode não usar Né? Por causa dos tons Serem um pouco mais difíceis Mas essa paleta Ela é Maravilhosa Assim Ela é muito pigmentada Vocês estão vendo que eu tô tomando Uma coça aqui Pra ficar esfumado Vou ter que passar uma sombra mais clara E tal Mas vai dar certo Mas ela é linda Coisa linda da minha vida Vou usar agora essa sugar cane aqui Bem aqui no início, ó Já pra dar uma base Pra preparar ali Porque eu vou jogar o amarelo ali Amarelo não Um dourado, né? Mas aqui depois Eu vou cobrir com certeza Com outras cores Então Com a base e tal E eu vou jogar sugar cane Aqui embaixo da sobrancelha também Ai, eu tô bem drag Eu caguei aqui, gente Como vocês podem ver Eu passei o pincel sujo Eu achei que tava limpo É, esse lado aqui Eu manchei Eu caguei Tive que limpar Então não vai ficar 100% Mas tudo bem Agora eu vou usar a sweetener Que era aquela Aquela douradinha Que eu queria usar Com essa aqui E eu vou colocar ela Aqui no inicinho, ó Ó, essa daqui não pegou Por cima da outra sombra, ó Então eu vou ter que molhar o pincel Porque ela não pegou mesmo Às vezes vocês falam pra mim Nossa, Karen Mas não tem como você cobrar Que a sombra pegue em cima de outra sombra Então Quando a paleta é baratinha Realmente não Mas quando a paleta é cara Eu cobro sim Porque se eu tô pagando mais caro Eu quero que ela pegue em cima De qualquer coisa Querida, tem que pegar Em cima da minha dignidade Mas ela é bonita Agora que molhou Funcionou Vou fazer tipo um cut crease Assim aqui, tá vendo? É um cut crease no freestyle, né? Porque eu nem marquei Não usei um pincel de nada Só E eu vou jogar aquela outra blood sugar aqui Pra esfumar agora Tá meio por do sol, sabe? Ai, beautiful Por do sol numa praia havaiana Não sei como eu nunca fui Mas assim, nos vídeos Nos filmes parece beautiful Olha, gente Eu gostei muito Eu acho que eu quero mais roxo aqui Depois reclama que tá manchado, né? Depois fala Ai, manchei Assim, eu não sei Mas tá faltando algo Sabe? Você sabe? Porque eu não sei Assim, tá bonito Mas pra ficar perfeito Falta algo Eu acho que eu vou molhar esse pincel Com a blood sugar Vou passar aqui bem no meio Pra ver se ela dá uma Ó Deu uma acendida Ficou bem maravilhoso Vou passar Esse glitter Heavy metal glitter Na cor Midnight cowboy Nessa parte aqui, ó Que eu acho que acende muito Olha Assim Eu passei meio cagada, né? Mas eu amo passar o glitter aqui Hummm Tá Acho que eu vou passar Essa glitter em glow Da Estila também Pera, amiga Estou achando uma cor Essa aqui Essa aqui É de diamond dust Será que combina? Vem ali no comecinho Não, tinha que ser mais dourada Acho que é essa aqui Rose gold retro Que é um douradinho Essa aqui assim, ó Não gostei Ai, eu odiei Socorro Esfuma Esfuma essa merda Ah Desse lado aqui Ficou mais o efeito que eu queria Socorro Caguei Vou fazer o quê? Vou passar de novo Um pouquinho da sombra dourada Da sweetener Por cima Ai, gente Se eu não cago Não é a minha make Não é E aí eu vou passar aquela Vermelha do centro De novo Ai, coisa da Estila ruim Estragou minha make Gongô, acabou comigo A louca A blood sugar aqui Pra esfumar de novo Ai, consertei, ó Deu, gente Tá tudo bem É, assim ficou melhor Mais bonita Vou parar de mexer, né Não Pra não estragar mais Esse olho tem mais brilho Mas acho que talvez seja A luz que tá batendo ali Tô achando que tá com mais brilho Mas não tá Tá Vou fazer a pele agora Vou mostrar pra vocês Como é que eu tô fazendo a pele Né, porque faz muito tempo Que a gente não faz a pele No meio de um tutorial Essa pele Eu vou fazer um pouco mais iluminada Mais praiana, assim Então eu vou usar esse primer Da Marc Jacobs Que chama Do you do drop Eu não achei ele fantástico Assim não, sinceramente Não é um primer que eu falaria Ai, amiga, compra Que é maravilhoso Não é Que eu acho que tem muitos produtos Mais baratos, similares E aí eu vou misturar ele Com um pump desse Que ser um número 28 Porque a minha pele Como eu falei pra vocês Ela tá meio cagada Hoje Então eu vou Dar uma hidratada Com esse primer também Não caiu quase nada aqui Caiu um pouquinho sim Principalmente a da glitterinada Mas não foi nada demais Mas como foi quase nada Tá fácil de arrumar E como não tinha base Também caiu um vermelhinho Enfim Caiu um pouquinho sim Mas achei aceitável a quantidade Nossa Olha quanta sombra tinha E eu não tava vendo Então assim Caiu bastante, viu Mas tudo bem Já tava prevendo isso Vou misturar aqui o primer Uma misturinha aqui Vou passar na câmera Nossa, assim Esse primer Ele brilha muito na câmera Na câmera parece que eu sou Uma estátua de ouro Globo de ouro Sabe? O Oscar Sei lá Quem que é dourado Mas ao vivo Ele não tá tão brilhoso assim não A base eu vou usar Essa daqui Ultimate Coverage 24 Hour Da Becca É uma base que eu tô testando nova Eu comprei ela Por causa da Nick Tutorials E assim Eu até que gostei dela Não usei vezes o suficiente Pra dizer se ela é maravilhosa ou não Mas uma coisa é Ela tem um pouco de cobertura Como vocês podem ver É bem Nick Tutorials Assim Tem bastante cobertura Mas eu acho que essa É pra ser diva, né? Gente Tem que ser diva Tutorials Essa base Essa base ela é bem mate Ela só tá com um pouco de brilho Porque a gente usou um primer Bem brilhoso por baixo Do contrário Ela ia ficar tipo Totalmente matificada Gente Ela é uma massa corrida Aqui onde eu botei duas camadas Jesus Tá muito Não E a maquiagem tá ótima, né? Porque eu tô com esse Olheira aqui Em volta Tá tipo beautiful Aqui Eu sempre cago aqui, gente Ai Nunca consigo Depois eu conserto E assim Essa base Ela é grudenta Então se você não dá batidinha Ela não funciona Vou usar o corretivo Snow Da Too Faced Eu tenho gostado muito Desse corretivo Um pouco mais até Que do Tarte Shape Tape Vocês acreditam? Pois é Destronaram a rainha Só um pouquinho, viu meninas? Só bem natural E daí eu já vou Vim com um pozão por cima Tem um pó que eu tenho usado Que foi também indicação da Nick Que eu tenho gostado muito Que é o Fit Me Da Maybelline Uma coisa Esse pó Ele tem muita cobertura Ele deixa a pele muito Com aspecto de falso Então Não é aquele pó Que você pode usar Pra trabalhar Assim que você faz Bake pra trabalhar Se você assentar Só com o pincel Daí tudo bem Mas olha só Como ele fica muito mais Carregado Mas ele é lindo Porque ele dá um aspecto de Olha isso De pele perfeita Assim Bem Barbie Bem drag perfeita Bem ralexia Que eu não sei Como é que ela passa Naquela pele que fica tão perfeita Daí eu tô gostando desse pó Sinceramente Tenho usado bastante Daí pra assentar o resto do rosto Eu vou usar o Me O Veil Da Hourglass Que é esse aqui Mas aí eu vou dar uma misturada Nos dois pós Por quê? O da Maybelline Eu passei bastante Então ele ainda tá aqui No meu rosto Então eu vou Tipo colocando O da Hourglass Meio que esfumando Com o da Maybelline Ai ela tá bem matificada Ela E até que a minha pele Não ficou tão cagada Quanto eu achei que ia ficar Daí né Eu já venho ajeitando As merda que eu fiz No olho né Que a gente demora Tanto pra fazer o olho Quando faz caga Socorro A minha rinite Ela tá super atacada Esses últimos dias Eu até fui Não tô rindo hoje Não passou um remédio Pra eu fazer um tratamento Mas gente Tá tenso Vou pegar aquela sugar cane Colocar aqui embaixo E eu vou fazer a sobrancelha Gente E ó Pra fazer a minha sobrancelha Eu vou usar a minha O meu gel de sobrancelhas Da Avon Que é uma misturinha Na verdade Que eu fiz entre duas cores Mas funcionou muito bem pra mim Vou usar um pincel Um pincel Blogueira Pobrinha Tadinha Gente Eu queria usar o pincel Que tava sujo já Mas não acho Achei Sabia que eu tinha um pincel sujo já 24 hour Brow setter Da Benefit Que é pra ficar com a sobrancelha No lugar Bem pensadinha E aí eu vou fazer aqui embaixo Porque né Vou fazer ali embaixo Eu tô bem Princesa das Trevas Galáxias Talvez eu tenha subido um pouco Demais o rosa Mas Gente Foi sem querer Isso aconteceu na minha vida Como todo o resto É Eu vou usar a Cherry Soda Que é essa daqui Pra ficar bem princesa Das Trevas E daí eu vou pegar aquela Tongue Pop Que é essa rosinha aqui E eu vou jogar logo abaixo Desse vermelho Pra dar uma esfumada Né E eu vou jogar mais Daquele Sweetener Aquela Douradinho Aqui no centro Ai 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 Eu vou pegar um pincel menorzinho Assim Esse glitter aqui Da Inglot É só Tipo um glitterzinho Bem fininho Que chama Body Sparkles E eu vou colocar Olha o pincel Né Pra não fazer cagada E eu vou colocar aqui Bem pretty Sabe uma coisa Que eu não achei Que essa paleta Ela tinha que ter Mais uns amarelos Mais claros Sabe Tipo Eu senti falta de uma coisa Pra iluminar Assim Um amarelão Sei lá Achei que eu tive que recorrer A outra coisa E que o amarelo dela mesmo Que é o Sweetener Ele não é muito amarelo Ele é mais um Sabe E aí não deu muito contraste Não sei Eu gostei Aquele iluminador da Rihanna O Fenty Beauty Que é esse aqui Eu vou pegar o laranja E aí vou usar como eu uso ele Que é como sombra Pegar um pouquinho dele E vou aplicar aqui assim Ó Eu tenho usado ele muito como sombra Como iluminador não Mas como sombra sim Principalmente pra dar um toque finalzinho Sabe Assim no olho Eu acho que ele faz bastante diferença Vamos fazer o resto do rosto Que eu já esqueci Já tava fazendo Sei lá Ah não Tem que passar delinhador Eu vou passar um delinhador E colar um cílio também Aqui Peraí Tá com cílios E aqui eu ainda vou colocar Mas dá uma UAU A Pino essa fake Né? Fala sério Passar o reboco na cara Maravilhosa Pino Eu vou usar aquele bronzer Da Marc Jacobs Que eu gosto bastante Vou fazer um contorno aqui Porque eu tô muito branca Meu Deus do céu Olha Já dá uma melhorada Uma aquecida aí na coisa Vou usar esse blush aqui da Tarte Que eu quase não uso Mas ele é rosinha Acho que ele vai dar certo Será? Talvez um mais laranjinha Uau Quase caiu Quebrou Jesus Esse aqui Travel Será? Não Ai gente Eu odeio ter que escolher o blush Porque é aqui que eu posso cagar na maquiagem inteira Talvez esse Vou tentar esse Vamos Ele ficou meio sutil Ficou pretty beautiful Vou usar o iluminador Eu tô apaixonada por essa paleta da Dior Não sei se já saiu aí no canal Mas ela vai sair nos favoritos do mês Eu amei essa paleta E eu vou fazer assim ó A única cor real que eu não consigo usar É essa aqui Que é a bronze Porque eu acho que ela é muito Muito marrom pra mim E eu gosto das coisas mais rosinhas Mas todas as outras eu uso Primeiro eu vou vir com uma mão bem leve Desse rosinha aqui ó Depois eu vou usar o da Rihanna Pra dar uma rosada maior Mas esse rosá é muito lindo Bem sutil Bem princesa O iluminador da Dior é rica sabe Você nunca vai tá demais Você nunca vai tá com textura de pele marcada Porque o negócio é lindo Daí eu vou misturar o rosa com o dourado E aí eu acho que usar um pouquinho do branco no nariz Pra ficar mais Uuuuh Deu pra ver né Ele acendeu bem Bem assim Daí eu vou vir com aquele da Rihanna E vamos orar para funcionar Eu vou vir com o rosa Que é o Sangria Sunset Deixa eu ver um pincel Esse aqui ó Daí eu vou vir com ele Bem saindo do olho aqui ó Pra fazer meio fada Olha fada não fada Sabe? Ai acho que tá bem fadinha Bem graciosa essa fadinha Tá linda E aí eu vou passar aquele poderoso Porque né Um iluminador é pouco Dois é bom Agora três é realmente demais Então eu vou passar Quantos iluminadores na cara? Vários Eu tô até em dúvida Ah eu vou usar esse aqui ó Da Colourpop Que ele é bem fortão Então eu vou pegar ele com Sei lá Um pincel menor né Vou usar esse aqui ó Da Playboy Que é maravilhoso E ele é quase um creme Ó Que você aperta ele Ele até afunda E daí eu vou passar ele bem aqui ó Pra dar essa levantada Tá vendo a diferença? Eu não pra vocês gente O iluminador nunca é demais É louca E daí eu vou passar ele um pouquinho Aqui também embaixo da sobrancelha Tá louca Já tá bom de iluminador Não é? Não é meninas? Não sei Podia passar um pouquinho mais Não Ah e eu vou colar aqui Eu tô bem Maria Maria hoje Eu vou colar esse Pink Hearts Da MAC aqui Que é tipo um Ah é um glitter Sei lá Que eles fizeram maiorzão Eu amei E ele é muito lindo Gente Eu tava morrendo de vontade De usar isso E eu nunca fazia uma Maquiagem meio Rainha de copas Assim o suficiente Gente olha isso aqui É muito lindinho Então ó Vou pegar um pouquinho Da cola de cílios Eu uso esse aqui ó E acho que ele tinha que vir bem aqui Aí eu venho com ele Gente se eu não sou a rainha do amor Eu não sei quem é Eu amei esse negócio da MAC Eu usaria em todas as minhas maquiagens Se combinar Vocês sabem Porque ele é muito lindo E agora eu tenho que arrasar na boca né Eu tô muito arrasadora Agora é o resto Esse batom aqui também Que é do Jeffrey Que é o Cherry Wet Esse aqui Quando eu comprei esse batom Eu só comprei porque eu queria um batom E aí eu falei Ai gostei mais ou menos dessa cor Mas quando ele chegou Eu passei na boca Fiquei apaixonada Porque a cor dele é fantástica Olha isso E ele combina tipo Com a minha vida inteira Sei lá Toda maquiagem que eu faço Eu passo ele Eu fico Ai que princesa Sou muito linda E modesta Esse batom Gente é muito pretty E aí no centro da boca Eu vou usar esse aqui Cadê? Que eu já sumi com ele É esse aqui ó A Too Faced lançou uma coleção Que tem os batons assim Olha Todo de glitter E eu vou botar Vem aqui pra ver se vai dar certo Eu não sei se vai dar certo Deu Ficou bem Eu vou pôr ele só no centro Eu botei na boca inteira Arrasei né Ele é bem bonito Mas eu vou jogar um gloss ainda por cima Porque eu acho que Tem que tá mais garotinha Joguei um gloss só no meio Pra deixar bocão E Oi meninas Estou bem pretty Bem beautiful Bem rainha Do De copas né Com esses coraçãozinhos Gente Sobre a paletinha do Jeffrey Eu achei ela maravilhosa Muito melhor que a Thirsty Eu acho que ela não é uma pedida tão segura assim Por causa das cores dela E pelo fato dela também não ser muito pequena Né Ela tipo assim Gente ela quase não cabe nas minhas gavetas De tão grande que ela é Ela definitivamente ocupa um mega espaço Mas a paleta sim É um sonho Bonita Eu acho que é uma boa pedida Se você é realmente viciado em maquiagem Se você quer adicionar esse item na sua coleção Mas ela não vai ser aquele item Que você vai falar assim Nossa valeu super o investimento Porque eu uso muito Porque ela não é tão usável assim Mas fora isso A qualidade das sombras São muito boas Eu achei mais legais Que a da Thirsty Eu senti falta de alguns tons Porque ele usou ali muito Vermelho Rosa E eu gostaria de ter um outro tom Assim pra dar uma contrabalanceada Ali Uma balançada no negócio Fazer um pouquinho diferente Mas mesmo assim Eu achei a paleta linda Maravilhosa Eu gostei Vou continuar usando Gente Tá muito rainha de copas Porque o gato Ele tá aqui ó O Sire Cat Tá bem aqui Então tipo assim Tá maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito legal fazer Vocês tão vendo que eu tô conseguindo usar Aquele iluminador do inferno da Rihanna Às vezes assim Uns detalhes Não mais marquados Uns sinais marcados Assim Eu consigo usar E é isso gente Tentando nunca desistindo Que a gente consegue usar As maquiagens que a gente achou Que era tudo uma bosta Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Você também agora pode virar um membro do canal E pertence à família De pessoas incríveis na internet E é isso Se você quer ver algum vídeo específico Deixa aqui na caixinha de comentário E a gente se vê no próximo vídeo Beijo E até lá Tchau 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 Tchau